Olá amigos, meu nome é Valdemir e sou conhecido como Deno Machuvel, moro há 34 anos em Paulista e sou candidato a vereador com o número 33190 pelo partido PMN e junto com o nosso candidato a prefeito de Vildelay Gondim, número 33, pretendo lutar por uma cidade bem melhor, com mais educação, saúde e segurança. Peço aos eleitores seu voto de confiança no dia 2 de outubro, Deno Machuvel, 33190, por uma Paulista bem melhor.